Hoje não há quem não faça alguma faculdade de segurança da informação ou qualquer curso de TI ou até mesmo trabalha com redes que nunca tenha ouvido falar do Kali Linux. Pois hoje é hora de falar dele, o Kali Linux. Vamos fazer o download, instalar ele no nosso VirtualBox e desmistificar esse sistema. Então já se inscreve no canal, porque aqui no DropStack tem vídeo novo de Linux toda semana. E vamos para mais um vídeo! Bom, vamos começar aqui. A primeira questão aqui é baixar o Kali Linux. O Kali Linux, como vocês já devem ter ouvido falar, é um sistema operacional Linux voltado à penetração de rede, como se chama. Teste de sistemas de rede, né? Teste de página web. Então ele tem várias ferramentas prontas que já vêm instaladas nele, que te permite aí verificar a segurança da sua rede e fazer testes de penetração em outros sistemas. Então eu consigo aí tentar penetrar em uma página web, sempre com o intuito de avaliar a segurança desse sistema. Não o intuito de prejudicar alguém, mas sim avaliar a segurança e melhorar a segurança desse ambiente. É o que a gente chama hoje de ética hacker. Então é um hacker ético. Nunca aquele hacker do mal, né? Nunca aquele hacker com o intuito de obtenção de dinheiro. É um hacker realmente pensando na segurança do ambiente computacional como um todo. Então aqui a gente está na página do Kali, né? Kali.org. E aqui a gente vai na página de download, ó. Então passar o mouse aqui, ó. Você já tem aqui, ó. Download, download Kali Linux. Aqui você tem diversas versões. O que eu recomendo que você faça é o download dessa versão aqui, ó. Kali Linux 64 bits Live. Porque mesmo na versão live, que é a versão que você consegue rodar direto de um pendrive USB, direto de um CD, de um DVD, mesmo nessa versão você tem o instalador. Então aqui você já consegue fazer tudo que você precisa. Ou rodar em direto do CD, de um pendrive, ou mesmo instalar no seu equipamento, na sua máquina. Então a gente vai fazer o download dessa versão aqui. Só clicar em cima do link. Desse link. E aí já vai fazer o download pra mim, tá? Eu já tenho o download feito aqui. Pra instalar ele no VirtualBox é muito fácil, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu venho aqui em novo, né? No nosso VirtualBox. Aqui eu coloco o nome da máquina virtual. Pode ser qualquer nome que você escolher, né? Normalmente a gente escolhe o nome do próprio sistema. Kali Linux. Aqui em tipo você vai escolher Linux. E aqui você tem as versões aqui de Linux que o VirtualBox suporta. Eu poderia escolher o Debian. Eu prefiro escolher aqui, ó. Como o Kali Linux é uma versão que não tá aqui, não é uma distro que está presente aqui, ó. Você não tem Kali Linux aqui. Eu escolho Other Linux. Other Linux aqui, ó. Última opção, 64 bits. Vai rodar tranquilamente aqui. Dou um próximo. Ele me pergunta aqui a quantidade de memória RAM recomendada. Isso aí vai variar muito da sua máquina, do seu equipamento, né? Eu vou aqui escolher aqui cerca de 1800 megabytes, tá? 1.8 giga, 1.8. Mas vai depender muito do seu equipamento. Se o seu equipamento físico tiver 16 gigas, por exemplo, escolha aí 8 gigas, 4 gigas de RAM. Aí vai depender muito da sua escolha. Eu creio que todo mundo aí já mexeu com o VirtualBox, já sabe mais ou menos mexer, né? Mas só tô mostrando aqui, dando uma passada rápida pra vocês. Aqui eu escolho criar um novo disco virtual. Vou criar aqui, ó. Aí me aparece essa outra imagem aqui, essa outra página aqui, onde ele pergunta qual é o tipo de disco virtual que eu vou criar. Por padrão, a gente já pode escolher esse VDI aqui, ó. Que é a imagem de disco do VirtualBox mesmo. Dou um próximo. Aqui ele me pergunta se eu quero definir um espaço dinâmico, ou seja, à medida que eu vou ocupando espaço na máquina virtual, ele vai me liberando espaço. Ou eu quero definir um tamanho fixo pro meu disco. Eu posso deixar dinamicamente alocado mesmo. E aqui ele tá me perguntando qual é o espaço máximo que eu vou deixar pro meu disco. Eu sempre costumo deixar 20 GB se você precisar fazer uma instalação no VirtualBox. 20 GB é mais do que o suficiente aí pra maioria das distribuições. E dou um criar. E aqui a gente inicia a máquina virtual. Eu iniciei, ele tá me perguntando aqui nessa tela aonde que tá a imagem que eu acabei de baixar lá do site. Aquela imagem lá que a gente baixou. E aqui é onde eu vou adicionar a imagem. Eu venho acrescentar, ó. Acrescentar imagem. E aí eu vou escolher aonde tá a imagem baixada. Aqui eu tô com um HD externo. E aí eu vou escolher a imagem aqui. Olha aí. Eu dou um abrir com a imagem selecionada. E aí ele já tá selecionado aqui, ó. Escolher. Olha aí. Já abriu aqui a imagem de disco. Então aqui eu vou escolher aqui a opção que eu preciso, tá? Live AMD 64 bits. Se eu quero instalar num USB, né? Num pendrive USB, eu posso escolher essa opção aqui, ó. De Live USB persistente. Se eu quero só instalar o sistema. Ou posso... É um instalador gráfico, né? Ou posso instalar aqui no modo texto, né? Fazer uma instalação no modo texto. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar ele aqui em Live. Vamos abrir aqui. Ele vai iniciar pra gente. Lembrando que o Kali Linux não é a única opção de distribuição que a gente tem. Que tem essa função de teste de sistemas. Testes de página web, né? Penetração. Sistemas de penetração de rede. Existem outras distribuições que tem essas mesmas ferramentas já embutidas. São focadas com esse intuito do Kali Linux. Eu vou colocar o card aqui em cima. De uma outra distribuição parecida com o Kali Linux. Que a gente já fez em vivo aqui no canal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha aí, tá no card aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza? Olha aqui. Já iniciou. Vamos mudar a resolução de tela aqui pra ficar melhor da gente visualizar, tá? Vou deixar em full screen aqui. Então, você vem aqui no menu do Kali Linux. Settings. Ó, escolher a opção display. Vou escolher uma resolução aqui que é ideal aqui pra gente deixar em full screen. que normalmente é a resolução 1360 por 768. Tá? E dou um aplicar. Olha aí. Beleza. Aí eu só venho aqui, ó, no VirtualBox e deixo em modo tela cheia. Tá aí. Ok? Muita gente, às vezes, sofre com o tela cheia aqui do VirtualBox aqui no Kali Linux. Mas tá aí, ó. Funcionando perfeito. Ok? Então, aqui você já tem o Kali Linux com todas as ferramentas. Ele é um sistema muito bom. Você já pode testar aqui. Você já pode fazer todas as suas experiências aqui. Todos os seus... Se você faz faculdade, né? Você pode fazer seus trabalhos já rodando direto do pendrive. Tá? Se você não souber como passar uma imagem do Linux no pendrive, eu tenho também um card aqui em cima aqui que eu vou colocar. Como você fazer qualquer Linux ficar bootável, né? Iniciar e avisar pelo pendrive. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo. Estou rodando ele pelo VirtualBox. Agora, se eu precisar instalar o Kali Linux, é muito fácil eu fazer isso, tá? Eu vou fechar aqui o VirtualBox e vou reiniciar a máquina. Vamos reiniciar a máquina aqui normalmente, ó. Reiniciou o VirtualBox aqui. E aí eu venho aqui, ó. Venho na opção de Graphical Stall, né? Instalação gráfica. Dou um Enter aqui. Ele vai iniciar aqui a instalação do Kali Linux. Então, nessa imagem mesmo, você já tem as duas opções. Você pode rodar tanto pelo pendrive e pelo DVD, ou realmente instalar ele aqui. Olha, ele já abriu o instalador pra mim. Aqui eu vou escolher a linguagem. Vamos escolher aqui Português do Brasil. Se eu apertar qualquer letra aqui, ele já abre um campo de busca pra mim, ó. Eu coloco aqui, ó. Português. Português do Brasil ou Português de Portugal. Dou um Continuar. Abraço aí pra quem me assiste em Portugal. Ele me pergunta qual país eu estou. Estou no Brasil. Então, Continuar aqui mesmo. Aqui é a escolha do layout do teclado, português brasileiro. Então, Continuar. E aqui ele começa a carregar os componentes da instalação. Aqui é só aguardar. Lembrando que se você estivesse instalando isso aqui numa máquina física, tá? Sem ser pelo VirtualBox, o processo seria o mesmo que eu estou fazendo aqui, tá? Aqui ele está tentando configurar a minha rede automaticamente. Aqui ele me pergunta o meu hostname. O que é o hostname? É o nome que esse computador vai receber caso ele seja instalado numa rede de computadores. Como eu não tenho uma rede aqui de computadores funcionando, eu posso deixar cá ali mesmo, tá? Se eu estivesse numa empresa, eu poderia colocar um nome aí do dispositivo na empresa, né? Ok? Mas eu posso deixar o nome padrão. Kali mesmo, é só no teste, né? Kali. Aqui é o nome do domínio. O nome do domínio, se eu estiver numa empresa, né? Normalmente uma empresa tem um domínio. Aqui, se eu não tiver um domínio, se eu não estiver trabalhando com domínio, eu deixo em branco mesmo. Continuar. E aqui é onde eu coloco o nome do usuário. Eu vou colocar aqui, DropStack. Lembrando que se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Porque aqui a gente tem vídeo de Linux toda semana. Para você. Comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida. Olha aqui. Aqui ele está me perguntando o nome de usuário para a conta. Então, isso aqui vai ser o nome do usuário do sistema. Pode ser o mesmo nome. Ou eu posso colocar outro nome, mas vamos deixar aqui esse mesmo nome mesmo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que sempre que comentam nos vídeos, eu respondo, tá gente? Eu respondo todo mundo. Com sugestões, com perguntas, dúvidas, tá? A gente sempre procura responder todo mundo. Aí, se você quiser um suporte aí de Linux, se inscreva no nosso grupo do Telegram. 24 horas aí tem gente ajudando o pessoal aí, a comunidade, tá? Ajudando nossa comunidade de Linux no YouTube. 24 horas no nosso grupo do Telegram. Aqui ele está me perguntando a senha, tá? Que eu vou utilizar para o sistema. É claro, né? Que se você tem aí o intuito de ser um hacker ético, você vai escolher uma senha segura. Uma senha que seja fácil de você lembrar, mas uma senha que seja segura. Aqui como é um teste, eu vou colocar uma senha qualquer. Aqui ele me dá a opção de mostrar a senha. Vou repetir a senha aqui, ó. Continuar. Aí ele está configurando. Aqui é a configuração de data e hora, tá? Eu estou aqui, posso utilizar aqui Brasília mesmo, Distrito Federal. Configuração do fuso horário. Agora ele vai detectar os meus HDs, tá? Os meus discos rígidos. Vamos ver aqui o que ele vai achar aqui. Agora é a hora que o pessoal mais tem preocupação aí, que é a instalação do sistema mesmo, né? Como eu estou num VirtualBox, né, pessoal? Eu poderia colocar aqui na opção assistido usar o disco inteiro. Que aí ele vai fazer tudo automaticamente. Ou eu posso... Eu tenho mais essas três opções. Aqui é assistido usar o disco inteiro e configurar LVM. LVM é um particionamento mais avançado de disco. Assistido aqui é usar o disco inteiro. Ou manual, que aí eu particiono manualmente o disco. Aqui, ó. Se eu escolher manual, ele vem para essa outra opção, onde ele me pergunta qual é o seu disco rígido. Eu encontro um disco rígido aqui, ó. De 22 GB, que foi aquela imagem que nós queremos no VirtualBox. Eu dou um Enter. Ele diz assim, ó. Você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partição no disco, no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Eu dou um sim. Que seria mais ou menos basicamente o que ele ia fazer automaticamente se eu escolhesse a primeira opção. Então aí ele já configurou aqui, ó. Uma partição para mim. Eu venho aqui, ó. Seleciono aqui. Eu vou selecionar essa opção que ele vai particionar para mim, ó. Prilógico, 22 GB. Dou um Enter. Aí, ó. Eu consigo... Criar uma nova partição, tá? Particionar automaticamente o espaço livre. Ou exibir informações de cilindros, que seria a opção mais avançada. Eu posso aqui, ó. Criar uma nova partição? Sim. Uma partição de 22 GB mesmo. Se eu quisesse diminuir o tamanho dessa partição, eu poderia definir aqui o tamanho da partição em gigas, tá? Mas eu vou deixar em 22 GB mesmo. É uma partição primária. Posso deixar essa opção primária. Vamos continuar, tá? Então, aqui, ó. Ele definiu um ponto de montagem, que é o barra aqui. Ok? Vou usar a montagem barra. Ele já vai usar o sistema de arquivos padrão dele, que é o EXT4. E aí, ele pergunta para mim se eu quero que ele exclua a partição ou finalize a configuração da partição que ele acabou de criar. Vou finalizar e dou um continuar aqui, ó. Finalizar a configuração da partição selecionado e continuar. Aí, ele está me dizendo de novo o que ele foi feito, né? Ó. O que foi feito? Finalizar o particionamento e escrever as mudanças de continuar. Aí, o que ele está me dizendo? Você não selecionou nenhuma partição para usar como área de troca. Swap, né? Ele diz que habilitar a swap é recomendado. A swap é a memória cache. Seria mais ou menos como se fosse uma memória cache do Windows, né? Aqui, nos sistemas mais modernos, como se sua máquina tiver bastante memória física, tá? Memória RAM, você não precisaria criar uma swap. Eu não vou definir, tá? Uma swap. Vou dar um não aqui e continuar mesmo assim. Ok? Aqui ele está falando assim, ó. Se você continuar, as mudanças restadas, as baixos serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. Então, escrever as mudanças no disco? Sim. Vou dar um sim. Clicar no sim aqui e continuar. Aí, ele está fazendo a partição, particionando o disco para mim. Eu fiz essa partição manual aqui mais ou menos para mostrar para vocês, tá? Mas, repito, como eu estou no VirtualBox, eu poderia lá clicar na opção particionamento assistido automático. Que iria fazer todo esse processo sem me fazer tantas perguntas. Ia ser bem mais rápido. E aí, ele começa a instalação do sistema. Aí, é só aguardar que vai demorar bastante para ele terminar a instalação. Vamos aguardar aí. Na mágica da edição, daqui a pouco eu volto com o sistema instalado. Continuando aqui, ele já terminou a instalação. Agora, nas últimas configurações, tá? Ele está perguntando para mim se eu quero adicionar um espelho de rede, né? Algum repositório onde eu tenha mais aplicativos para ser instalado. Eu posso dar um não aqui. Não vou adicionar agora nenhum repositório. E dou um continuar. Aqui ele está instalando o GRUB, tá? O gerenciador de inicialização. Aqui ele pergunta se eu quero instalar o GRUB. É importante que eu instale, senão eu não consigo iniciar o sistema, tá? Então, eu vou dar um sim. Deixar na opção sim aqui. Principalmente se eu tenho o Windows instalado na máquina, tá? Porque aí ele vai me permitir escolher entre o Windows e o Kali Linux. É quase um trava-língua, né? Kali Linux. E o Kali Linux. Ele está me perguntando aqui se eu quero informar manualmente. Ou quero selecionar a opção aqui do disco, né? Que eu tenho. Venho aqui nessa opção, ó. Aqui ele vai instalar automaticamente. É a melhor opção pra mim. Continuar. Ele está instalando o GRUB no meu disco. Está finalizando a instalação. Isso vai demorar mais um pouquinho. É só aguardar. Olha aí. Instalação completa. O Kali Linux. Aqui eu só vou dar um continuar. De novo ele volta a finalizar a instalação, né? Poderia ter finalizado já com tudo. Mas aqui ele está finalizando e ele vai reiniciar o sistema. De quebra eu estou mostrando aqui pra você como instalar no VirtualBox, né? Mas a instalação é praticamente a mesma no computador. Então aí você já está vendo como instalar o Kali Linux no seu computador. No VirtualBox também. Está reiniciando o sistema. Depois daquela tela. E aí a gente já tem o Kali Linux instalado no nosso VirtualBox. No nosso computador. Então aí você aprendeu. Você viu como instalar o Kali Linux no VirtualBox. E no computador também de quebra. Vamos iniciar ele aqui. Só pra mostrar ele em toda a sua glória. No nosso VirtualBox. Splash Screen aí do Kali Linux, né? Esse dragão. Está aí. Kali Linux instalado no VirtualBox. Colocar o usuário aqui que a gente criou na instalação. Você aprendeu como instalar o Kali Linux no VirtualBox e no computador também, né? Que a instalação aí é muito parecida nas duas opções. Se você gostou demais desse vídeo. Obrigado. Dá aquele like. Se inscreva no canal que me ajuda bastante. Me incentiva muito a continuar fazendo vídeos pra vocês. Obrigado e até a próxima.